Lá vai pelo nabesquedo Everton, dá pra Fernandinho, outra vez na ponta, olha o Flamengo chegando com perigo, preparou, cruzou, bola na área, bola testada, e gol! Olha o gol, olha o gol! Everton, olha o gol! Everton, é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, cruzamento do Jorge, Everton triscou, a bola ainda bateu no jogador do América e foi pro fundo no gol, bola, 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 Everton! Aos trinta e três partes é o primeiro gol do Flamengo, detona Everton, o Flamengo continua vivo, ainda é possível, Mengão, mas tem que ganhar pra continuar sentindo o cheirinho do ETA Flamengo, e ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar, e agora tá lá, o América Mineiro!